E agora a gente fala do seu bolso. Tomar aquele cafezinho caprichado na padaria não tá nada barato. Alguns preços subiram mais do que o dobro da inflação. Foi-se o tempo que a gente podia chegar na padaria e pedir um café da manhã caprichado. Uma mesa com tantas opções é raridade. Ainda assim, o Felipe não abre mão do cafezinho na padaria. Mas agora mudou os hábitos. Eu racionei, né? Antes era algo mais incrementado. Dois, três pães, um pedaço de bolo, alguns pães de queijo. Fazia um café completo. Hoje em dia já é algo mais racionado. É em questão de dias, que não são mais todos os dias que eu posso vir. E também em questão da quantidade. Hoje em dia é mais um pãozinho, um negócio mais simples mesmo, só pra não sentir fome. Com o aumento nos preços, os itens de padaria se destacaram. Nos últimos 12 meses, quase tudo por aqui subiu mais do que o dobro da inflação. Isso quer dizer que com o mesmo dinheiro, o Felipe tá comprando bem menos. Você tem noção de quanto que você gasta no café da manhã na padaria por mês? Olha, de cinco a dez reais diariamente. Uma pesquisa realizada pela nossa reportagem em padarias da Grande Vitória revelou que, na média, o cafezinho subiu até dois reais. E o quilo do pão francês ficou até cinco reais mais caro. Tomar aquele café da manhã farto na padaria está bem mais caro. Por exemplo, o pão de forma subiu mais de 20%. O pãozinho francês teve alta de 16%. Mas o vilão da vez mesmo é uma mistura bem brasileira. O café com leite, alta de 61% nos últimos 12 meses. Para não perder a clientela, que já tá comprando menos, este proprietário de padaria decidiu diminuir a margem de lucro e repassar um percentual menor do aumento para o cliente. A gente acha que você perder um cliente, o cliente não vinha, você ter aumentos absurdos no preço final. Isso é pior pra gente, pior pro consumidor. É a hora que a gente tem que fazer. Um ganha, outro perde, não tem jeito. O IBGE calcula que o aumento nos preços nos alimentos do café da manhã nos últimos 12 meses é de 26%. Enquanto a inflação oficial é de 11,8%. Caríssimo. Muito caro. Eu não sei, eu gostaria de ter uma vaquinha dessa, né? Mas aí eu não ia vender não, ia dar pras criançadas. Aí, leite de graça, o café de graça. Se o preço do café tivesse gosto, qual seria ele? Salgado. Muito salgado. Muito salgado. Não tá fácil não, né?